que eu identifico, já conhecem a lista, já conhecem este projeto. Recordo apenas, e vou-o conhecer para quem eventualmente não tenha ouvido falar da Nova Águia, nem do movimento internacional lusófono, que este projeto tem efetivamente um manifesto, tem efetivamente um ponto de partida em termos de ideias que nós assumimos todavia como um material para trabalhar, como um ponto de partida, que apela à discussão, que apela à crítica, que apela às objeções para poder ser reelaborado e transformado. O fundamental neste projeto e no ideário que o sustenta é não tanto a proposta de uma nova doutrina, seja ela qual for, mas mais a de assumirmos como tarefa fundamental em termos de desafio intelectual, mas também em termos de desafio para a vida e para a existência, assumimos como tarefa fundamental o pensar aquilo que nos é comum. E um dos aspectos mais imediatos daquilo que nos é comum é o nosso património. A ideia de pátria que é debatida nesta revista tem a ver com uma dimensão mais ampla, que é precisamente essa do património comum. Aquilo que ao longo de várias gerações nos chegou, aquilo que ao longo de várias gerações foi sendo elaborado, foi sendo recriado, foi sendo pensado, foi sendo transformado. O que nos chegou não é, pois, assim, alguma coisa que nós precisamos definir como uma identidade ou uma essência no sentido estático e fixo do termo. Mas é mais um processo, um processo em metamorfose, um processo em devida, feito de tudo aquilo que foi produzido na língua portuguesa, feito de tudo aquilo que se pode considerar ser a cultura portuguesa e hoje também a cultura lusófona, pois que este projeto assume essa dimensão mais ampla da lusofonia e não apenas do património português, é tudo aquilo que foi feito ao longo da história, tudo aquilo que foi realizado na história e vivível dos homens que habitam efetivamente entre a terra e o céu, tudo aquilo que foi fruto do seu amor, do seu trabalho, das suas paixões, mas também aquilo que os trabalhou a eles próprios por dentro, todas as suas inquietações, todas as suas mais fundas aspirações, todos os seus mais inconfessados e às vezes até inconscientes sonhos. A pátria para nós não é menos do que isso, não é menos do que tudo isso. Não é apenas um território, não é apenas uma língua, não é apenas uma cultura visível, mas é todo o conjunto das inquietações que nos habitam, que muitas vezes nos possuem, que nos levam a assinhar com alguma coisa maior do que aquilo que a realidade imediata nos oferece. É aquele sonho de que fala a Fernanda Pessoa, pôs-lo na boca de Dom Sebastião, quando diz, louco sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte é não dar. Por isso, não coube em mim a certeza, e onde o areal está, ficou o que houve, não o que é. Ficou um homem, ficou uma pátria, ficaram aqui os que morreram, o areal já está a ser pedido, mas essa morte foi condição de ressurreição a um outro nível. Dom Sebastião morreu como Dom Sebastião e imediatamente ressuscitou, transformando-se no encoberto. Que de algum modo, como sabemos, para a pessoa, por significado não apenas alguém ou algo, mas efetivamente Portugal em toda a dimensão do seu enigma e mesmo do seu mistério. Essa dimensão encoberta é aquela que nós invocamos ao assumir como tarefa fundamental pensarmos este património. Porque o património português e lusófono, porque a pátria portuguesa e lusófona, é também para nós uma pátria e um património encobertos. No sentido em que nós não temos imediatamente a possibilidade de termos consciência e de termos uma apreensão da sua dimensão e da sua natureza, das suas características. Para isso é necessário um trabalho de pensamento, é necessário um trabalho de meditação, é necessário um trabalho de reflexão profunda, é necessário um trabalho que passe não só pelo esforço de compreensão, pelo esforço de intelecção, pelo esforço de meditação, mas é necessário também que haja uma tentativa de viver isso. Isso que se chama Portugal, isso que se chama espaço de lusófona. É necessário invocar em nós essa dimensão encoberta da pátria. Como pessoa julgava, se nós pudéssemos invocar isso que ele dignava simbolicamente como o encoberto, isso que era o encoberto, essa outra dimensão em que Dom Sebastião se tornou, essa dimensão profunda da pátria enigmática e misteriosa, ela, se nós invocássemos, se nós nos imperdonássemos do seu sentido e da aspiração a isso, ela, o encoberto, ressurgiria em nós. Ora, do mesmo modo, nós dois sentimos que, se efetivamente, através desta revista, através do movimento que estamos a lançar, através das várias iniciativas que estamos a dar corpo, se nós efetivamente pudermos invocar essa pátria oculta, essa pátria que não é imediatamente visível nem apreensível, contribuiremos certamente para que ela venha à superfície. E é necessário que ela venha à superfície, porque essa também é uma das nossas mais profundas convicções, nós vivemos tempos terríveis. Tempos de crise, tempos de desolação. Tempos de crise no sentido mais negativo e mais negativo do termo, mas também tempos de crise no sentido mais positivo e secundo do termo. É quando as referências fundamentais são perdidas, é quando as linhas de horizonte se tornam turvas ou indistintas, que, efetivamente, nós podemos estar à iminência de viver a experiência de encontrar uma dimensão ou outra, um horizonte diferente, um horizonte novo. E, efetivamente, nós sentimos que Portugal está a passar por alguma coisa que pode ser caracterizado como uma morte, mas que depende de nós que não o seja apenas, que não seja apenas uma morte, mas que seja também uma metamorfose e, portanto, uma ressurreição. O que nós sentimos é que estamos num momento em que um determinado Portugal já não pode continuar a existir. Já não me lembro.